Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de 14 arruídos indiciados da prática de crime de violência baseada no género. São todos cidadãos cabo-verdianos com idades compreendidas entre os 22 e os 66 anos. As detenções fora de flagrante delito foram decretadas no âmbito da investigação de 14 autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia. Os detidos são todos cidadãos cabo-verdianos com idades compreendidas entre os 22 e 66 anos. Em causa estão, segundo o comunicado do Ministério Público, fatos suscetíveis de integrarem por hora os crimes de violência baseada no género previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Efetivadas as detenções com a cojuvação da Polícia Nacional e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicados aos arruídos diferentes medidas de coação. Todos respondem por um crime de violência baseada no género agravado e as medidas variam de apresentação periódica às autoridades à conjugação desta com a proibição de permanência na casa de morada da família e proibição de aproximação e contato com a vítima. O Ministério Público faz saber que os referidos processos que continuam em investigação permanecem em segredo de justiça. O Ministério Público faz saber que os referidos processos que continuam em investigação O Ministério Público faz ver que os referidos processos que continuam em investigação a partir do princípio de violência baseada no género agravado,